Música 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 Ok Olá Hunter Depois eu mexo com isso Como é que eu faço Pode eu ter que prestar atenção em duas ou três coisas ao mesmo tempo E ainda jogar Hearthstone Hearthstone Música 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 Apresentando-me para o serviço Música 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 Eu hein, conectou tudo errado aqui Fico pensando se não valeria a pena. Ah não, eu tenho. O que eu tenho aqui com... Ah, é o próprio cristaleiro Kangor, ok Importa, sign out, my account Bosta Taxi no cliente Ele é mid-range, né? Ou spell Não é gatão Seria uma pena se eu tivesse segredos, né senhor caçador? Seria uma pena se eu tivesse segredos Mid-range Seria uma pena se eu tivesse segredos Seria uma pena se eu tivesse segredos Melhor uma benção dos reis aqui, fácil Vai ter que gastar uma marca do caçador, né? A marca do caçador Até que me... Até que não é de todo ruim não Olha a luta Olha a luta Estou pensando Ok Iene carniceira Vai ficar colocando os menininho, um barra um, para dar... Doze iene carniceira Ok Vai colocando mais valor brother, só vai colocando mais valor Ok Marca do caçador, suave Ah, colocando mais valor Isso aí, na moral Eu vou diretora Toalha Você gosta de brincar Me vale uma remoção Me vale uma... A minha Agora é briga de... Quem segura mais Já começou a putaria 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 O inverno chegou Começou a putaria, velho O inverno chegou Vamo lá Vamo lá, queridos Cad a Varina Cad a Varina Não tem arminha para tirar meu escudo divino O que você vai colocar? Esse deck só tem fera, se eu não me engano Não tem trap, né? Ah Ah Nossa, velho Ah Acho que Lich King é jogada Não tem Vamo, senhor Lich King Porcaria Porcaria Sai um bicho Começou a putaria Começou A Putaria Para Nortumbria Vitória ou morte O que a Valanir faz? O que a Valanir faz? Será que coloca um Greyman Apresentando Apresentando Será Expurgado Será Expurgado Bom, é que essa Valanir Ela recicla Vamo lá, queridos E ela E ela Bufa a gente na minha mão Se ela Bufar o Comandante Argento Seria Show de bola Show de bola Lembrando que temos um anúncio para fazer daqui a pouquinho Que pegadas Que pegadas devo seguir? Por não, por não, por não Ok, senhor Flanqueante Igualdade Igualdade Show Só não pode Só não pode encarnar a Valanir no Piromante Senão eu me ferro um pouco O mal será expurcado É o que tem, né? Vitória ou morte Essa tem meu Piromante Minha remoção com igualdade Mas Há males que vêm para o bem, queridos Pelo menos nós controlamos o O ímpeto absurdo De um Hunter Mid Range Lá é bem zumbiço Lá é bem zumbiço Que? Corujinha Zumbiço What? Ah, tá. Poker. A luta! A luta! Brother. Só vai. Cadê suas trepes, rabazinho? Cadê suas trepes, rabazinho? Este sim é um piromante selvagem. 11 barra 7 no campo. Este sim é um pyroman. Selvageness. Vai ele montar uma fera. Com investida e venenoso. Roubar vida e provocar. Param, param. 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 Bom, eu tenho 8 de dano e ele não se cura né, ele não se cura nem a pauta. Lich Rei, eu confio em você! Se bem que ele tira, ele tira os lacaios do lado né, tira os lacaios laterais. Lich Rei, eu confio em você! Queimei duas consagrações, uma vara precheada, nada demais. É, braderzinho, liga com isso ai. Vamos lá. 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 Poderia ter vindo consagração no próximo turno né, as duas consagrações estavam entre as 5 primeiras cartas do meu deck. Já me resolvia, mas isso aqui eu acho que é muito difícil de lidar. Ele pode atacar no máximo 3 lacaios. Eu tenho a Valanir na mão. Como é que ele tira a Valanir, todos os lacaios? Vamos lá. Ok, fácil. Ok, desespero. Ok, desespero. Concídio. Begê. Veja Muito poderoso para você né Sr. Riker Um grande abraço Ém... Ém...